Fala, galerinha! Beleza? Aula de matemática comigo, o professor Fontenelle Nari. Vamos aqui, vamos, galerinha! Olha só no quadro, essa aula é do dia 8, né, galerinha? Plano cartesiano e equações, mais especificamente, equações polinomiais. É, papai! Habilidade, né, identificar possíveis leis de informações que estabelecem da relação entre duas grandezas, né? Para falar disso, ou melhor, antes de falar propriamente disso, a gente pode falar, relembrar aí o plano cartesiano, olha aí. O eixo X, o eixo Y, né, para você começar a relembrar esse processo todo. E para lembrar disso, eu tenho que falar o quê para vocês? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que o plano cartesiano é formado de quadrantes. Quadrantes 1, quadrantes 2, quadrantes 3. Esse aqui é o material do Revisa, né, galerinha? O material do Revisa, começando agora com essa... no 12, né? Agora com o material do Revisa, beleza? Então, olha só, você vai verificar aqui o quadrante de cada um, tá certo? Então, é muito fácil, olha. Quando você pegar B e A, ele está onde? No quadrante 1. Então, eu coloco aqui, ó. O A e o D estão no quadrante 1. O 2, no quadrante 2, quem é que vai estar lá? O I. Então, no quadrante 2, cadê? 2, está o I. Quando eu pegar aqui, olha, o quadrante 3, quem está lá? O quadrante 3 é o B. E no quadrante 4, olha lá, eu tenho o K e o E. O K no quadrante 4 e o E no quadrante 4, beleza? Fontenelle, e os demais, Fontenelle? Onde é que estão os demais? Eles estão no quadrante ou eles estão sobre a linha, galerinha? Eles estão sobre a linha. Então, o que a gente vai fazer? Não vai poder classificar ele em quadrante algum, beleza? Vamos deixar esse cara aí como se ele estivesse no eixo. E aí, eu tenho dois eixos aqui. A abcissa, que é o eixo X, e a ordem, nada, que é quem? O eixo Y, tá certo? E aí, eu vou ter pontos, olha. Quais são os pontos que estão sobre a minha abcissa? O J está sobre a abcissa e o H está sobre a abcissa. Vou até colocar em outra cor aqui para você visualizar melhor. Sobre a abcissa, tem esses dois caras, beleza? E quem é que está sobre a ordenada, que é o meu Y? Eu vou ter, vou colocar outra cor aqui para a gente destacar bem, né? O F, quem mais? O C, quem mais? E o L? Olha aí, mas e o G? O G não está nem um e no outro? Nem no outro? Não, pelo contrário. Na verdade, ele está tanto na abcissa quanto na ordenada. E o único ponto que pertence aos dois eixos, quem é? É o zero, certo? É o zero, o zero, zero aqui, beleza? Fechou? Então, vamos lá. Próxima questão. Essas questões aqui que a galerinha lá do Neade classificou como nivelamento, né? Então, vamos lá, começando com elas. Olha só. Questão 2. Determine as coordenadas dos pontos. Então, aqui eu tenho que falar qual é o meu ponto A, certo? Qual é a orientação que está tendo no eixo X e no eixo Y? Que são as coordenadas. Então, bora lá. Vamos pegar aqui esse A como se fosse o vermelho. Então, está aqui, olha. O A está aqui. Em X, ele está marcando 2. Observe que toda a coordenada, ele na verdade é o ponto que eu estou procurando. E esse meu ponto, primeiro aparece o valor de X e depois aparece o valor de Y. Está ok? Então, o meu A aqui, olha, em X. Observe que aqui é o meu X. Ele está marcando qual valor? Está marcando 2. Está lá, então. Posso colocar assim, se você quiser. Ponto A vai ser o 2. E o que ele está marcando? Aqui, olha. O que ele está marcando aqui, olha. No eixo Y. 0,5 ou 1 sobre 2, como você queira. Os dois vão estar corretos, beleza? Depois, o B. Cadê o B? Está aqui o B, olha. O B está marcando o Q em X. Bora ver aqui, olha. Marcando esse valor aqui, nessa linha. Nessa linha, ele vale quanto? Menos 1,5. Então, o ponto B vale menos 1,5. Ou, menos 3 sobre 2, está certo? E, quando você tem no eixo Y, olha lá. O que ele vai marcar no eixo Y? Certo? Vai marcar o menos 1. Então, está lá. Menos 1. Beleza? Agora, e o ponto C? O ponto C não está em nenhum quadrante. Lembra que a gente falou? Ele está sobre a linha. Está aqui ele, olha. Ele está marcando o ponto 0,5 sobre Y. Então, vai falar assim, olha. Você vai falar desse jeito. Toda vez que o ponto estiver sobre o Y, olha, aqui é o Y, certo? Toda vez que o ponto estiver sobre o Y, o X é zero. Se está sobre Y, o X é zero. Então, aqui, olha. O ponto de C, o X é quanto? Zero. Por quê? Porque ele está sobre Y. E quanto vale o valor dele em Y? Olha aqui. 0,5 positivo, porque está acima do zero. Beleza? Talvez não dê para você visualizar bem, mas eu vou fazer aqui mais forte. Vou apagar esse círculo aqui para você visualizar melhor. Olha lá. Dá uma olhadinha comigo aqui, olha. Esse cara aqui, olha. Ele está marcando, opa. Ele está marcando exatamente o zero no X. Por isso, que todo ponto sobre o Y, o X é zero. E todo ponto sobre o X, o Y é que é zero. Tá? Vamos ver já casos desse tipo. Agora, bora fazer o D. Vou mudar a cor da letra para ficar bem visível para você. Olha lá. O D, olha, está no mesmo alinhamento do A aqui. Então, vai marcar quem? Vai marcar 2. Então, ponto D vai ser o 2 para X. E olha o Y. Também 2. Beleza? Agora, vamos para o E. Vou mudar a cor de novo. Vou colocar aqui o azul. Vai marcar. De novo, olha. Está ficando até sem graça já esse negócio. Ponto E vai ser o X marca em 2. E o Y, ele marca onde? Em menos 2. Então, em Y ele marca menos 2. O F. Cadê o F? Está lá em cima. Olha, o F, de novo, olha, está sobre o ponto Y. Então, o ponto X, que é o primeiro, vai ser quanto? 0, não é, cara? Besteira, não é, cara? Olha só, nem acredito no negócio desse. Porque em X, olha, ele está marcando o quê em X? Em X ele está marcando quanto, galerinha? O 0, lá, certo? E em Y, olha, sobre o Y ele está marcando quanto? 2, porque no eixo Y está marcando em 2. Fechou? Bora para o G. Cadê o G? O G, lembra que eu falei para você, é o único cara que está aqui, olha, sobre a origem de X e de Y, ou seja, o ponto G vai ser quem? 0 e 0. Beleza? O H, cadê o H? Está aqui o H. O H, olha lá, o H. O H está sobre X. Se ele está sobre X, quanto vale o Y dele? 0, vou colocar logo aqui, ó, 0. E o X, ele está marcando quanto? Está marcando quanto? Menos 2,5. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Fácil demais esse negócio. Bora para o Y agora. Está marcando o quê o Y? Olha lá, menos 1,5. Então, ponto I, menos 1,5. Agora, em Y, o I está marcando o quê em Y? Olha aqui, ó. 1,5 positivo em Y. E o J, cadê o J? Está aqui o J, ó. Vou colocar o verde aqui para o J, ó. J está sobre X. Então, o Y dele vale quanto? 0, né? Se ele está sobre X, Y é 0. Se ele está sobre Y, X que é 0, beleza? Então, ele está em 2,5 em X. Está aqui, ó. 2,5 em X. Beleza? Agora, o K. Cadê o K? Está aqui, ó. O K em X vale quanto? Sempre ao primeiro X. Vale 1, ponto K, 1. E em Y, ele vale quanto? Olha lá. Ele vale menos 1. E por último, para fechar, o PL, o ponto L. Cadê o L? Está aqui, ó. Escondido. Quanto ele vale? Se ele está sobre Y, porque X é 0. Estou aqui, X é 0. E quanto vale o valor dele em Y? Menos 2. Menos 2. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Fácil demais essa questão. Então, vamos para a próxima? Olha só a questão qual é. Marque nesse plano cartesiano os pontos. Menos 3 e 2. Todo mundo aqui, bonitinho. Então, bora lá. Eu vou fazer um plano cartesiano para você ver, né? Apesar de que aqui não fica muito legal, porque não fica bem retinho. Você vai fazer com preto para ficar mais o melhor possível, né? Está certo? Então, olha. Os valores são pequenos, né? Acho que todos os valores aqui são pequenos. Então, eu vou colocar aqui valores pequenos. 1, 2, 3. Vai falar para mim assim, não, tem 5 aparecendo, tem 9 aparecendo. Só enganação isso aí, galera. Não vai cair nessa pegadinha do malandro aí. Porque aí é só enganação. Como assim já? Não acredito. Olha, eu estou colocando 2 aqui. Eu fico falando ao mesmo tempo que escreve, né? Só faz besteira. Ô, irmão. Bora. 1, 2, 3. Agora, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2. Vai no teu caderno aí, larga de preguiça. Bora. Olha aqui, ó. Bora pegar o ponto M primeiro. Certo? Bora mudar a cor aqui para visualizar melhor. Colocar um vermelho. M. Quanto é o X dele? Menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que menos 1,5. Está certo? Menos 1,5. Onde? Em X. Então, está aqui, ó. 1,5 vai ser na metade, entre 1 e 2. Só que é negativo. Então, se é negativo, vai pôr negativo. Vou jogar para cá. Só que, olha. Quanto é o Y dele? Zero. Se o Y não é zero, é porque ele está sobre quem? Sobre o X. Então, está aqui, ó. Menos 1,5. E ele está sobre o eixo X. Pronto. Acabou. Teve nem graça, não foi? Agora, o N. O N, ele é meio. Só que esse meio é negativo. Então, bora aqui, ó. Meio negativo. 0,5 negativo. Beleza? Então, olha aqui, ó. Meio negativo seria aqui, ó. Certo? Em X. Menos 0,5, que é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 positivo, que é meio positivo. Então, está aqui, ó. 1 sobre 2 positivo. Então, está aqui, ó. Que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó. Ele é o N. Fechou? Agora, o O. Olha aqui, o O tem uma pegadinha, né? 9 sobre 3. Divide 9 por 3. Dá quanto? Dá 3. Então, o O, ele é 3 em X. 3 em X. Qual que eu vou mudar a cor, né? Para ficar melhor? Para você visualizar. Então, está aqui, ó. Ele é 3 em X, né? Aqui é o meu X. E aqui é o meu Y. E 2 em Y. Está aqui o 2 em Y. Fácil ou muito fácil, galerinha? Besteira, né, cara? É fácil demais essa parada. Bora mudar de cor de novo. Bora passar para o P agora. Quanto é o P? O P é menos 1. P é menos 1. Está aqui, ó. Em X. E o Y dele é 4 sobre 2. Quando eu dividir 4 sobre 2, o que que dá isso? Dá 2. Então, fica menos 1 e 2. Menos 1 já marquei, falta o 2. 2 positivo em Y. Então, 2 positivo em Y. Vai dar bem aqui, ó. 2 positivo. Aí, só traçar as retinhas, né? Perpendiculares. Esse é o meu P. Beleza? Agora, o meu Q. Ele é 4 sobre 2, que eu vou dividir. Vai dar 2. Então, o meu Q é 2. 2 positivo. Então, bora aqui cortar. Colocar outra cor aqui. Colocar um azulão. Então, 2 positivo. Está aqui, ó. 2 positivo. E ele é, ó. Ó, 5 sobre 5 é quanto, galera? É 1. Só que é menos 1, porque é negativo aqui, ó. Então, vai ficar menos 1. Então, está aqui, ó. Menos 1 em Y. Certo? Isso vai me dar o quê? O quê? E agora, por último, para matar e acabarmos a questão 3, eu tenho que o meu X vale quanto? 3. Então, meu X tem 3. Está ali. Vou colocar outra cor, né? Colocar o vermelho. Aqui, ó. 3. E o meu Y é quanto? 0. Então, ele está sobre o X. Está certo? Então, aqui eu vou marcar o R. O R em vermelho. Beleza, galerinha? Acabou. Olha só. Acabou. Teve nem graça. Muito rápido. Olha só. Então, a gente matou o quê? Matou cada um dos pontos que ele pediu para a gente colocar no plano cartesiano. Está vendo lá que não tem mistério? Toda vez a mesma coisa. Não muda, né, cara? Besteira, cara. Bora para a próxima, então? Agora, olha o que ele quer. Qual é o polígono formado pelos pontos F, H, L, J? Bora ver? F, H, L e o J. Está certo? Ele quer o polígono formado por esse cara. Então, olha aqui, ó. Polígono formado por esses caras. Está certo? Isso aqui é um losango, né, galera? Você lembra lá? Da sua aula de geometria, lá da sétima série? É, papai. Vai precisar, né? É um losango, está certo? Posso falar que é um paranograma, tá? Mas, especificamente, é um losango aqui. A gente vai observar que essa distância... Deixa eu mudar aqui a cor para você visualizar, igual eu estou visualizando aqui. Deixa eu colocar uma cor mais fraca, uma azul. Olha, eu tenho 2,5 para cá e eu tenho 2 para cá, para cima. Eu tenho 2,5 aqui e 2 para baixo. O que isso quer dizer? Que a altura dessa diagonal é só 2. E aqui é o quê? 2,5. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. 2,5. E aqui vai ser o quê? 2 de altura. O que isso mostra para mim? Que isso não vai ser um quadrado. Está certo? Primeira coisa é isso, que não vai ser quadrado, porque tem diferença de alturas. Não é tão correto eu fazer assim, teria que fazer uma continha. Mas, quando a gente está começando geometria, relembrando, vamos deixar desse jeito, está bom? Está, outra coisa. O que dá para perceber? Que esses lados, eles são paralelos, está certo? E se você observar esse cara aqui, deixa eu colocar aqui de roxo. Esse cara aqui, ele tem o mesmo tamanho desse cara aqui. Não sei se você consegue perceber isso, está certo? E, consequentemente, esse cara aqui também vai ter o mesmo tamanho desse cara aqui. Só que eu não posso afirmar, assim, de cara, que esse ângulo aqui, olha, são todos iguais. Os ângulos são todos iguais. Por isso que não pode, não vou garantir que é 90, logicamente, não pode ser um retângulo. Está certo? Então, ele vai ser o quê? Um losango. Tem forma da gente calcular isso, tá, galerinha? É aqui a gente está começando, a gente está indo só no visual, porque a nossa análise aqui é apenas do plano cartesiano, beleza? A ideia aqui, na verdade, é só você criar afinidade com a ideia de pontos e reconhecimento de polígonos, ok? Vamos para a próxima, então. Então, essa é a nossa primeira figura geométrica. Tem outras que aparecem aqui para a gente. Olha lá. Qual o perímetro do polígono formado pelos pontos ACFD? Olha lá. ACFD. ACFD. Beleza? Então, esse cara aqui, eu posso dizer que ele é um quadrado? O que você acha? Olha aqui. Se você observar, de meio, ele vai de meio até quanto? Até 2. Quanto é a altura desse cara? 1,5. Então, eu tenho 1,5 aqui, mais 1,5 aqui. Ah, Fontenelle, mas o que é perímetro? É a soma dos lados, beleza? Então, eu estou achando os lados aqui, ó. Em cima, o FD, vamos ver se você consegue enxergar aqui comigo, ó. Ele vai de zero até quem? Até o 2. Então, aqui eu tenho duas unidades. Mesma coisa aqui embaixo. Eu também tenho duas unidades. Beleza? Então, qual é o meu perímetro? É a soma de todo mundo. Então, eu vou ter 2 mais 2 mais 1,5 mais 1,5. Então, o meu perímetro vai ser 2 mais 2 mais 1,5 mais 1,5. Aliás, o vírgula 5 é 1,5. Então, mais 1,5. Beleza? Aqui, ó, dá 4. Aqui dá 3. Somando os dois, vai dar quanto? O meu perímetro vai valer quanto? 7 unidades. Eu não sei qual é a unidade que eu estou utilizando, porque a questão não me fala. Então, eu posso deixar só assim. 7 unidades ou somente 7. Beleza? Vai depender da precisão que a questão exige de você. Ok? Vamos para a próxima? Qual é a área do polígono formado pelos pontos E, Q, L? Olha lá. E, Q, L. Eita, lasqueira. E aí? Que figura geométrica é essa? Quem lembra? É um cara que tem 3 lados. Se tem 3 lados, vai ser o triângulo. O que ele quer saber? A área. E aí você tem que lembrar da área do triângulo. Eu vou lembrar para você um macetezinho aqui, olha. Espera lá. Deixa eu arriscar novamente, que não ficou como eu quero. Vamos relembrar as três principais áreas que caem em prova para vocês. Primeiro, como é que eu faço a área do quadrado? Como é que é a área do quadrado? Basta eu multiplicar a base de altura, não é isso? Que é o lado ao quadrado, olha. Olha, esse cara aqui, olha. Esse cara aqui, olha, vale L. Esse cara aqui, olha, também vale L. Quando eu fizer L vezes L, ou seja, base vezes altura, o que é isso? L ao quadrado. Tranquilo? Agora, olha só. Por que eu falo L vezes L? No caso, faço base vezes altura, né? Para relembrar já do retângulo. Como é que o retângulo vai acontecer? No quadrado, eu tenho 90 graus em todos eles. E todos eles, logicamente, são paralelos. No retângulo, eu tenho 90 graus. São paralelos também, os lados opostos. Porém, os tamanhos não são todos iguais. Já no quadrado, todos os tamanhos têm que ser o quê? Iguais. Não é isso? Então, olha lá. Esses dois lados, com risquinho, quer dizer que eles são iguais. Com dois risquinhos, quer dizer que os que têm dois risquinhos são iguais também. Ok? Então, eu vou fazer, qual é a área do meu retângulo? Lembra que a gente falou agorinha, né? A área vai ser o quê? Base vezes a minha altura. Se você observar e comparar com o quadrado, no quadrado, eu chamava esse lado aqui, que eu estou chamando de base, chamava de lado, porque todos os lados são iguais. E essa minha altura, eu chamava também de lado. Então, falar de B vezes H para o retângulo é a mesma ideia de falar aqui L vezes L, ou seja, L ao quadrado para o quadrado. Aí, eu quero chegar, queria chegar aí mesmo com você. Porque, olha, quando eu pego esse cara e corto bem aqui, você nem ia subir a mais, mano. Agora foi. Então, olha lá. Está aqui. O que figura geométrica é essa? Justamente o meu retângulo, ou meu triângulo. Esse triângulo, eu te pergunto, não é a metade, não é a metade do meu retângulo? Então, se tu sabe o quadrado, tu sabe o retângulo. E se tu sabe o retângulo, tu sabe o triângulo também. Porque, olha lá, se ele é a metade, vou jogar ele para cá, olha. Basta que eu faça o quê? Pega a área do retângulo, que é a área igual à base vezes a altura, e divide por quanto? Por 2, não é a metade? Então, bora pegar essa mesma ideia que a gente fez aqui e jogar para cá. Quanto é que é a minha base aqui? Vai de zero, olha, de zero até quanto? Até 2. Então, esse cara aqui, a minha base é 2. Vezes a minha altura. Quanto é a minha altura? Ele vai daqui para cá, olha. De menos 1 até menos 2. Então, esse intervalo é de uma unidade. Beleza? Porque de menos 1 até menos 2 tem uma unidade. Estou vendo a diferença. Uma unidade. Vezes 2. O que eu vou fazer? Corta, corta. Sobra quanto a minha área? A minha área é apenas uma unidade quadrada, né? Porque eu estou falando de área, está certo? Ou eu posso falar apenas em uma unidade. Essa é a minha área do meu triângulo. Beleza, galerinha? Galerinha, eu vou deixar as próximas para vocês. Podem sair fazendo aí, até pelo menos até a questão 15. Tá bom? Pode ir fazendo. Eu vi até a 9. Achei até que daria para a fase chegar na 9, mas não dá. Mas aí você continua fazendo todas aí até o tempo da nossa aula bater. Fechou? Galerinha, então, fica com Deus. E até a próxima. Estou ficando quase 100%. Mas ainda não estou 100% não. Galerinha, valeu. Fica com Deus. E até mais. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.